Sexto, sexto, olha só como é que eu tô, sexto, sexto, olha só como é que eu tô, Muito bom dia, girou, eita, que girou agora, mais uma, eita, hoje é sexta-feira, muito bom dia pra você, olha só, peraí, deixa eu ir lá, que eu vou agradecer essa virada de sexta-feira com meu amigo Ricardinho, porque ele arrebentou, hoje sexta-feira arrebentou, meu cumpadre, você arrebentou, parabéns, 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 é isso aí, a gente tem que agradecer, hoje é sexta-feira, valeu galera, obrigado aí por estar aqui, rapaz, já tá de plantão, eu fui lá, porque tem que agradecer, rapaz, o cara começar com energia boa como essa, começar com energia pra cima, sexta-feira, hoje 14, é 14, de onde? 14 de fevereiro de 2020, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, rapaz, que o Ricardinho arrebentou, não é não? Hein, Ronaldo? Arrebentou, né? Ricardinho arrebentou hoje, nessa sexta-feira, e ó, se prepara, porque tá começando o 6 Horas Notícias, aqui na tela da TV em Tempo. Minha direção, isso que eu cansei, é porque o Ricardinho fez essa sequência aí, e fazia tempo que eu não dançava desse jeito, né? Mas valeu, valeu, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, tá começando o 6 Horas Notícias, você sabe que tem muita informação pra você aqui, informação do trânsito, prestação de serviço, as últimas informações que aconteceram, né? Os fatos que aconteceram nas últimas 24 horas, se acompanha em primeira mão aqui no 6 Horas Notícias. Vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação pra você, tá bom? Ó, você pode participar com a gente, através das nossas redes sociais. Facebook, Facebook você vai digitar lá, TV em Tempo Online, ou no Instagram também TV em Tempo Online, ou se quiser mandar um vídeo, mandar uma foto, participar do programa, escrever aí a sua sugestão, manda pro 99327-6649, 99327-6649, Ronaldinho tá nas redes sociais aqui já, fazendo cobertura geral das redes sociais. Deixa eu falar uma coisa pra você, hoje é dia... não, não, quero meu café, meu café, minha diretora, aí eu topo. Quero café, 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 quero café... Ó, o Ricardo, o Ricardo está aqui, está aqui, está aqui, está hoje, ó. Deixa eu falar pra você hoje, hoje é dia mundial do amor. Por isso que a gente acorda de manhã com esse astral maravilhoso, pra que você tenha um dia sensacional. Olha aí, rapaz, eu tô dizendo, eu tô dizendo. Oi, Cadio, você passou a madrugada bem, hein? Você passou a madrugada aí, né? Com aquela dica que eu dei, né? Ok! Maravilha, ó. Seguinte, falei pra você que você tem as redes sociais pra participar com a gente, falei que você pode mandar pelo nosso WhatsApp, 99327-6649, e a gente começa o programa falando de informação pra você de uma operação que aconteceu. Uma operação que apreendeu mais de 3 mil produtos falsificados no centro da cidade nessa quinta-feira, durante a operação Fruto Proibido. A ação policial aconteceu durante essa operação e tinham o objetivo de tirar de circulação produtos falsificados das marcas Apple e Motorola, vendidos aqui em Manaus. As investigações tiveram início em novembro do ano passado, após representantes dessas empresas formalizarem a denúncia sobre o comércio de produtos falsificados, sonegação de impostos e pirataria. Durante os trabalhos, pelo menos 10 lojas foram fiscalizadas e 3.200 produtos falsificados das marcas mencionadas foram tirados de circulação. Entre eles, carregadores, capas de celulares, fones de ouvido e selos de autenticidade foram apreendidos. Selos falsificados, né? As lojas também foram autuadas administrativamente pelos agentes da Receita Federal e os PROCONs, tanto PROCON do Amazonas como PROCON Manaus. Ainda durante as fiscalizações, a equipe da Delegacia de Combate ao Crime contra o Consumidor também autuou os proprietários das lojas que vão responder pelos crimes contra as relações de consumo e contra o abando de produtos falsificados. Os responsáveis têm 10 dias aí para apresentar defesa aos órgãos competentes. Mas eu estou vendo aí que foi um trabalho desencadeado pela Delegacia do Consumidor, né? Que quem está à frente lá, meu amigo Eduardo Paixão, está aí o doutor Eduardo Paixão aí no centro, né? Ele que vem fazendo um trabalho fantástico na DECOM e a Delegacia do Consumidor. E aí que eu falo para você, muitas vezes você está buscando um preço mais em conta, meu amigo, cuidado! Porque esses produtos falsificados, eles podem trazer prejuízos para a sua saúde, pode ser um perigo enorme para a sua família. Você pode estar comprando gato por lé, porque você comprar um produto desse não tem nota fiscal, não tem garantia. Então você vai gastar dinheiro à toa, porque o produto pode não prestar. E aí como é que você vai exigir seus direitos? Sem nota fiscal, se o produto não é original, então você pode estar comprando gato por lé, você pode estar pagando mais caro. Sabe aquela história do barato sai caro? Pois é, muitas vezes quando você faz essa opção de comprar produtos pirateados, você está comprando gato por lé. Sem falar que você pode também ser enquadrado no crime de pirataria, né? Porque você está fomentando um comércio que é ilegal, tá certo? E a gente falando ainda sobre informações, só que dessa vez informações falsas. Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que falou ontem que esses boatos sobre a existência de sequestros de crianças aqui em Manaus é falso. Esclareceu que o caso da menina de 10 anos, que foi resgatada no Paricatuba, depois de 11 dias desaparecida, também foi passado para a equipe de reportagem aqui da TV em Tempo. Débora Martins acompanhou essa coletiva e traz os detalhes aqui na tela dos 6 Horas. Esse garotinho que tentaram levar ele, na hora da chuva, ele mora próximo da casa da minha sogra, lá na rua Jota. Gente, um carro passou aqui em frente de casa, quis pegar o Miguel aqui na rua. A gente estava em desespero aqui em casa. O bichinho tinha ido comprar mingau, quando ele veio correndo, ele derramou mingau e tudo, gritando que o carro queria pegar ele. Relatos como estes são compartilhados em grupos de redes sociais e amedrontam famílias em Manaus. De acordo com a titulada Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, nenhum dos casos compartilhados nas redes sociais relacionados a suposto sequestro de menores em um carro de cor preta foram registrados na delegacia. Segundo ela, são fake news. Um adolescente de 14 anos disse que teria visto esse carro e depois não viu, não viu a criança entrando nesse carro. Então, assim, é uma história que, para quem trabalha em delegacia de polícia especializada, que houve constantes relatos de desaparecimento, de fuga e abandono, sempre a história que chega é o carro preto. A delegada Joyce Coelho chamou uma coletiva justamente para desfazer especulações sobre o caso de uma menina de 9 anos, que desapareceu no início deste mês e foi encontrada na comunidade Paricatuba, em Iranduba, nesta quarta-feira. Joyce explicou que a criança não foi sequestrada e nem vítima de tráfico humano. Ela fugiu de casa por conta própria, pois era vítima de maus tratos. Até o momento, o caso que segue em investigação nas linhas de sequestro e desaparecimento é do menino Erlon, visto pela última vez no dia 6 de fevereiro. É um caso muito difícil, muito complexo. A gente já começou a avaliar desde um envolvimento de traficantes no desaparecimento dessa criança, desde um falso sequestro para pedir dinheiro. A polícia também levanta a hipótese de que Erlon Gabriel, de 2 anos de idade, tenha caído no Igarapé, próximo à residência onde morava com a mãe e a irmã de 12 anos, no bairro União da Vitória, zona leste da capital. Uma nova busca na área de mata, próxima ao local, será realizada. Olha, são várias informações que chegam e a gente tem que ter muita responsabilidade em trazer ao público. Essa questão de sequestros de crianças em Manaus, ela se tornou assim pela frequente informação de desaparecimento de crianças, especificamente de crianças. Mas é importante a gente sempre levantar, apurar direitinho a informação, para que a gente possa passar para a população a realidade dos fatos. E aqui, o jornalismo da TV em Tempo tem esse compromisso, tem esse compromisso de levar sempre os fatos reais e apurados à população. Inclusive, essa situação do carro preto que a doutora Joyce falou, foi porque uma vizinha fez a denúncia. Foi a vizinha que disse que tinha visto um carro preto chegar lá e sair em alta velocidade logo após. Chegou devagar e depois sair em alta velocidade. Claro que não se pode descartar as informações, mas que as informações sejam apuradas para que a verdade dos fatos apareçam e que a delegacia possa localizar ou, quem sabe, solucionar o caso do desaparecimento do Erlon. Continua desaparecido e, se você tiver informação, você pode ajudar a polícia através do 181 ou 190. Sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E olha só, agora a gente mostra um exemplo de cidadania que você vai conhecer realmente a história de dois transexuais detentos do sistema prisional que tiveram garantido o direito de serem chamados pelo nome social em todos os documentos oficiais. São os primeiros casos registrados no sistema penitenciário do Amazonas. Me traz a reportagem na tela de 6 horas. A Denilson, de 28 anos, se transformou em Jade. Kaique, de 26, agora é Paloma. São transexuais que cumprem pena no regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, por tráfico de drogas. Prestes a deixarem a unidade prisional, conquistaram um sonho. Ter o nome social reconhecido em todos os documentos oficiais. Inicialmente, o pedido foi para a troca no crachá da unidade, onde prestam serviços para a redução de pena. Decidimos por acatar o pedido e fazer a troca do nome social, colocar o nome social no crachá delas. A lei estadual é a de número 4.946, do ano de 2019, que garante a pessoas transexuais e travestis o direito de escolherem o nome pelo qual querem ser reconhecidos. A Paloma e a Jade manifestaram o desejo de ter o nome social protocolado durante um atendimento feito pela Defensoria Pública do Estado, aqui no complexo penitenciário Anísio Jobim. Qualquer detento pode manifestar esse desejo por meio de um advogado ou mesmo da Defensoria Pública. Basta solicitar o requerimento para que ele possa ser, em seguida, aprovado. E quando pergunto como elas se sentem com a identidade? Estou feliz com esse meu nome. E sempre vou carregar esse nome até eu morrer. Estou muito feliz de estar com o meu nome. Vou receber todas as minhas documentações com o meu nome de Paloma Line e vou carregar comigo. A Jade deixa a unidade prisional em maio do ano que vem. A Paloma sai daqui em maio desse ano. E aí, com os novos documentos em mãos, também nascem as expectativas de vida nova, bem além dos muros do presídio. Vou mudar de vida, vou sair daqui e trabalhar como uma amiga minha, vou montar um salão, vamos se tornar uma pessoa diferente. Montar o meu salão e ter vida nova e esperar você para fazer o seu cabelo comigo. E eu vou sim, com certeza, principalmente para presenciar essa vitória. É, gente. É respeitando as diferenças, respeitando o lado social, a vontade de cada um, né? A opção de cada um, respeito e tolerância acima de tudo. O que a gente prevalece aqui, o que a gente enaltece aqui é a mudança de vida. Não é a mudança de nome, nem a mudança de sexo. O que a gente enaltece é que, né, detentos estão se tornando cidadãos de bem, procurando viver dias melhores. Esse é o objetivo, é mudar de vida, é escrever um novo capítulo para a sua vida. Um capítulo mais alegre, mais feliz, com mais respeito, mais honesto. Porque eles vão trabalhar, elas vão trabalhar agora, né? Elas vão trabalhar, né? Levar uma vida digna, honesta e respeitosa. Esse aqui é o principal foco aí dessa ação. 6 e 15, olha só, vamos para o Brasil, porque a bancada do Amazonas se reuniu com a Agência Nacional de Petróleo para discutir licitação de 18 postos de petróleo aqui no Estado. Larissa Neves traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. São 18 locais que ficam espalhados por todo o Estado. As informações foram repassadas pela bancada amazonense aqui em Brasília. Os parlamentares se reuniram com representantes da Agência Nacional de Petróleo no Congresso e apresentaram os dados que foram coletados pela Fundação Nacional do Índio. A FUNAI afirma que os blocos não ficam em terras indígenas e que podem ser explorados pela Petrobras. Nós vamos ajudar no sentido de que seja com muita rapidez. Nós estamos levando todos os esforços no sentido de que ainda nesse semestre a gente possa ajudar a NP a ter essa documentação completa. E daí então a Petrobras começar a trabalhar para dispor em leilão desses 18 blocos de petróleo e gás que existe à disposição do Amazonas, no Amazonas, para ser explorado. Obrigado, Larissa, pelas informações. E olha, a gente está acompanhando uma manifestação, uma mobilização chamada de Mais Amazonas, Menos Imposto. O que está acontecendo nessa sexta-feira, os preparativos já estão começando porque o pontapé inicial começa às sete da manhã. Logo depois do intervalo eu trago os detalhes para você. Volto já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto